Eu tenho uma melhor amiga que foi adotada, só que ela só descobriu quando era maior, ela tinha uns 17 anos. E para ela foi tranquilo, porque ela já era mais grandinha. Aí eu queria saber da Titi, como é que foi para ela se adaptar ao país, deixar toda a cultura que ela tinha lá, se foi de boa ou se teve aquela quebra, entendeu? Bom, a Titi veio muito novinha, ela nem falava ainda. A primeira palavra que ela falou foi em português, que foi flor, que o Bruno sempre dava. Uma flor para ela toda vez que a encontrava. Eu tenho essa preocupação de que ela já desde pequena saiba que ela veio de outro país. Então, a gente conta a história dela muitas noites. Ela já está meio cansada dessa história, então a gente está tendo que mudar um pouquinho a história. ela já percebe, ela já tem essa percepção. Então, a gente... Ela já me perguntou sobre a barriga e acho que a gente vem sempre... Eu, há anos, venho me preparando para esse momento em que ela ia me perguntar da barriga. E... Calma aí. E pensei em milhares de coisas, né? Só que a gente nunca está preparada, de fato, para quando a criança vai perguntar. E eu me lembro que eu estava em um avião voltando de Noronha, o Bruno tinha ficado em Noronha, e aí ela falou, Mamãe, se eu nasci do seu coração, de que barriga que eu nasci? Porque todo mundo nasce de uma barriga, né? E aí eu contei para ela que ela nasceu da barriga de um anjo. E eu falei, põe a mão na minha barriga. Vê? Está sentindo alguma coisa? Ela, não. Falei, então, agora põe a mão no meu coração. Está sentindo alguma coisa? Ela, sim, seu coração está batendo. E eu falei, Pois é, filha. Isso que é importante. O meu coração está batendo para você. Tudo que vem do coração é de muito amor. É de muita verdade. Então, isso que é importante. Que o meu coração vai estar batendo sempre por você. E, claro, e, claro, que na hora eu não tinha preparado isso para quando ela fosse perguntar. Isso foi uma coisa que me veio... De repente, eu tinha pensado em várias outras coisas. Enfim, e é... Eu acho que cada história é uma história. Né? A da tua amiga é uma história. A da minha filha é uma história. Assim como meus próximos filhos vão ser outras histórias. E acho que o importante é a gente sempre ser muito verdadeiro e muito sincero. assim. Aplausos Aplausos Obrigada.